TPM, temida por todas as mulheres, a TPM é um período que muitas vezes agride a nossa pele, deixa ela mais oleosa, mais irritada, com algumas espinhas, cravinhos. E nesse quadro de hoje do Beleza Express, eu vou te dar dicas de alguns produtinhos que podem te ajudar. E pra começar, você não deve abrir mão de um sabonete facial específico para o seu rosto. Esse daqui tem depantenol, ou seja, sua pele vai estar mais irritadinha, mas o depantenol é um ativo que acalma, então ele vai te ajudar ainda mais nesse período. E não só a pele limpa, mas também a gente tem que mantê-la hidratada. Então é muito importante a gente usar hidratante facial, tá? Pra deixar o nosso rosto hidratado, porque vai fazer muita diferença. E hidratantes que tenham ureia na composição ajudam a hidratar ainda mais. Então se atentem aos compostos, porque os tipos de compostos vão te ajudar muito mais nesse período. Combinado? E a nossa pele limpa, hidratada, ela também vai precisar de muita proteção. E como nesse período a nossa pele costuma ficar mais irritada, o ideal é a gente usar protetores solar que não tem fragrância, que sejam mais leves. E essa opção aqui é perfeita pra esse período, né? Porque não vai irritar a nossa pele. Então vocês já sabem, nesse período de TPM, mulherada, cuidem ainda mais da sua pele. O cuidado tem que ser redobrado. Optem sempre por produtos mais leves, que tenham ativos calmantes, tá? Que não tenham fragrâncias, porque aí não vai irritar a sua pele. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!